Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde acabou agora há pouco a cerimônia de assinatura do termo de ampliação de crédito fiscal dos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. A repórter Carolina Monteiro continua no Palácio do Planalto e tem as informações. Carol? Renata, foram autorizados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte da concessão de crédito fiscal foi para o estado de Goiás, 1 bilhão e 450 milhões de reais, que de acordo com o governador será gastar a maior parte em rodovias, obras nas rodovias. O Rio Grande do Norte poderá contratar mais 643 milhões de reais em empréstimos. Já o estado de Santa Catarina, 241 milhões de reais. Ao todo, já se somam 41 bilhões de reais em crédito fiscal liberados para 20 estados nos últimos meses. Isso, na prática, significa mais limite de endividamento e, para o governo, o estado participando dos investimentos no país. Depois da assinatura do termo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou com a imprensa, ele conversou sobre o crescimento do país, sobre o orçamento e também sobre a liberação do crédito fiscal. Acompanhe. Com certeza, esse ano o crescimento vai ser maior, mesmo porque nós já começamos a tomar as medidas o ano passado. Medidas no sentido de reduzir o custo financeiro, aumentar o crédito, incentivos fiscais que nós temos, porque o programa Brasil Maior, por exemplo, ele foi lançado no meio do ano, mas o efeito dele só se dá meses depois. Então, é a partir de final do ano passado, novembro e dezembro, já começamos a sentir os efeitos e, ao longo desse ano, é que vamos ter os resultados desse conjunto de medidas que o governo tomou no sentido de acelerar mais a economia brasileira. Eu não tenho dúvida que nós vamos acelerar. Isso já pode ser visto no resultado de novembro e dezembro e, portanto, nós vamos em busca desse resultado de crescimento de 4,5% em 2012. Bom, o que é em relação às medidas para exportação? O Bidinho está tomando também se tem algumas medidas na área razão. O que o governo tem de fazer isso? Essa é uma área sensível à área da importação, porque, como a economia mundial está desacelerando, falta mercado de manufaturados, então os países estão desesperados para exportarem os seus produtos. Nós temos tomado medidas de defesa comercial. Já está em vigor, por exemplo, o IPI maior para os carros. Isso praticamente não surtiu efeito até 15 de dezembro, por causa da noventena, mas este ano isso será sentido. Então, a indústria automobilística brasileira vai produzir e vender mais os carros brasileiros do que os carros importados. Nós estamos com um regime de salvaguardas em tramitação para o setor de têxteis e isso também vai surtir efeito. Nós estamos com um câmbio melhor do que estávamos no ano passado. Desde a segunda metade do ano passado, o real está mais desvalorizado, está menos valorizado, e isso barateia os nossos produtos. Então, isso também terá um efeito para a indústria. Eu acho que a indústria vai melhor este ano do que foi o ano passado, em função de câmbio, em função de juros menores. Nós estamos, vamos colocar linhas de capital de giro com custos menores. E, ao lado de tudo isso, nós temos um ingrediente favorável, que é a queda da inflação. A inflação este ano será menor do que a inflação no ano passado. Isso já está patente nos indicadores econômicos. Janeiro e fevereiro, nós já estamos com indicadores de inflação menores do que janeiro e fevereiro do ano passado. Nós não temos um choque de commodities, como tivemos o ano passado e ano retrasado. Então, os commodities vão ficar bem comportados, os preços não vão subir. Então, vocês vejam que nós estamos reunindo várias condições favoráveis. E é um ano em que o investimento vai ser privilegiado pelo governo. E essa cerimônia que nós assistimos aqui significa liberação de espaço fiscal para que os estados também aumentem os seus investimentos. O ano passado nós já liberamos um volume grande e estamos praticamente com 40 bilhões de liberações para que os estados implementem projetos de investimento. É uma soma que nunca foi liberada no primeiro ano de um governo. Nós podemos dizer que ainda, janeiro e fevereiro ainda é o início, é o ano passado. Então, são 40 bilhões de projetos que vão se somar aos projetos que o governo federal implementa diretamente. Então, há uma sinergia entre os investimentos dos estados que vão investir em infraestrutura, melhoria de serviços para a população, transporte, comunicação, etc. E aquilo que o governo federal está fazendo. Ontem nós anunciamos um orçamento que privilegia o investimento. O PAC está com 42 bilhões. Então, vocês vejam, vai somando 40, mais 42, mais o recurso da Minha Casa Minha Vida que vem da Caixa Econômica, são mais 40 bilhões. Então, nós temos realmente um grande programa de investimentos, seja do governo federal, seja dos estados, para implementar 2012, 2013, 2014. Mas o corte das emendas não vai na contramão exatamente disso, ministro? Que é exatamente nos municípios esse investimento que é miúdo, mas que gera um impacto significativo para a cidade. O corte das emendas é feito todo ano. É tradicional que, quando o orçamento vai para o Congresso, os congressistas aumentem a perspectiva de arrecadação e coloquem uma quantia muito elevada de emendas que são inexequíveis. Não é possível você viabilizar 20 bilhões de emendas. Mas, todo ano, nós viabilizamos um volume razoável de emendas que vão possibilitar empreendimentos nos municípios, nos estados. Então, não será diferente este ano do ano passado. Não dá para liberar 20 bilhões. E, portanto, quando vocês falam, houve corte, mas o que houve corte foi de uma parte das emendas, a outra parte está mantida nos orçamentos, e os ministérios de saúde, ministérios de educação tiveram um aumento significativo dos seus recursos. Então, o que aumentou mesmo nesse orçamento que foi liberado a partir de ontem, na verdade, entra em vigor sexta-feira, é um grande aumento para a educação, um grande aumento para a saúde e um grande aumento para investimentos, que são as prioridades. E os programas sociais também terão aumento. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom, a presidenta Dilma Rousseff participou dessa cerimônia e parabenizou os estados que fecharam, então, esse termo para a ampliação do crédito fiscal. A presidenta Dilma Rousseff embarca agora à tarde para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde vai participar da abertura oficial da Feira Internacional da Uva. Então, a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações ao vivo, direto de Caxias do Sul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.